Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma questão sugerida pela nossa amiga Rose Silva, questão de matemática da Banca Fundação Getúlio Vargas. Continue acessando o meu canal, assistam a playlist Fundação Getúlio Vargas para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico para concursos públicos e também para vestibulares. Então, vamos para os comentários de uma questão bem interessante. Vejam, o maior fator primo de 65.536 é 2 elevado à potência 16. A pergunta é, a soma dos algarismos do maior fator primo de 65.535 é? Observe que 65.535 é exatamente este número menos 1. Então, vamos para os comentários. Então, vejam, Rose, bem complicada a questão. Sabemos que 65.536 é 2 elevado à potência 16, conforme está no texto da questão. Confirmando uma calculadora, dá exatamente isso aí. Então, vejam, o que nós devemos fazer? 65.535 vai ser exatamente a potência 2 elevado à 16ª potência menos 1. Olha que interessante. Aqui nós temos uma diferença de dois quadrados. Lembrando que 2 menos B2 é o produto de uma soma por uma diferença. O que é A2 menos B2? É A menos B multiplicado por A mais B. Então, o que nós vamos fazer? Transformar essa diferença de dois quadrados perfeitos num produto de dois fatores desse tipo. Então, nós temos que 65.535 é 2 elevado à potência 8 menos 1 multiplicado por 2 elevado a 8 mais 1. Então, multiplicando esses dois fatores, dá exatamente 2 elevado a 16 menos 1, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Calculando, 2 elevado à potência 8 é 256. Então, esse 65.535. Então, esse 65.535 é igual a 256 menos 1 multiplicado por 256 mais 1. Tirando, 256 menos 1 dá 255. Somando 256 com 1 dá 257. Então, esse número aqui, 65.535 é o produto desses dois fatores, 255 multiplicado por 257. Esses são os dois fatores desse número. 255 não é número primo, porque é divisível por 2. Lembrando, números primos são aqueles que têm somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Portanto, 255 não é número primo, porque é divisível por 5. Tem mais de dois divisores. 257 é o número primo. Vamos verificar. Com certeza é. Mas vamos lá. Qual que é a regrinha para achar o número primo? Só para relembrar para vocês aí. Então, nós efetuamos a divisão do número 256 sucessivamente pelos números primos. até encontrar um quociente, resultado, menor que o divisor. Se isso acontecer, o número é primo. Se der uma divisão exata, o número não é primo. Por exemplo, 255 dividido pelo 5 dá exato. Portanto, não é primo. Então, vamos lá. Os primos são aqueles que têm dois divisores. Dois, o três, o cinco, o sete, onze, treze, o dezenove. Ficou faltando o dezessete aqui. Só que não vamos utilizar. Vinte e três. E assim sucessivamente. Então, esses são os primos usuais que nós utilizamos em concursos públicos e também em vestibulares. Então, veja lá. O 257, utilizando o critério de divisibilidade, não é divisível por dois, porque não é par. Não é divisível por três, porque a soma aqui dá 14. Não é divisível por cinco, porque não termina em cinco. E não é divisível por sete. Bom, agora vamos fazer a continha por onze, correto? Para não utilizar o critério de divisibilidade, que é um pouquinho complicado. Então, 257 dividido por onze dá vinte e três, que sobra quatro. Então, não é divisível. Então, vinte e três é maior do que onze. O próximo número primo é o treze. Dividindo por treze dá dezenove. E sobra resto dez. Também não para aqui. O próximo número primo seria o dezessete. Como eu pulei o dezessete, eu vou dividir por dezenove. Correto? O próximo número primo seria o dezessete. Dividido por dezessete dá um quociente maior. Duzentos e cinquenta e sete dividido por dezenove dá treze. E sobra resto dez, que é a mesma divisão aqui. Aqui sobra resto dez quando eu divido por dezenove. Aqui dividido por dezenove dá um quociente de treze. Então, como treze é um quociente menor que o divisor, eu concluo que o duzentos e cinquenta e sete é um número primo. Portanto, o maior fator primo desse número aqui, sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco, é esse fator primo duzentos e cinquenta e sete. Logo, a soma dos algarismos dá dois mais cinco mais sete. Exatamente catorze. Catorze é a alternativa à letra E. Questão bem interessante, sugerida pela nossa amiga Rose Silva. Espero que vocês tenham gostado. Façam sua inscrição no meu canal. Se estão interessados nas demais videoaulas da Banca Fundação Getúlio Vargas, ativem o sininho. Assim, vocês serão os primeiros a receberem as notificações das videoaulas para concursos públicos e vestibulares da Banca Fundação Getúlio Vargas. Se possível, enviem sugestões e questões, como a nossa amiga Rose Silva. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam a inscrição no canal, ativem o sininho e dê um like nas videoaulas que vocês estão visualizando. Assim, vocês darão a força para o meu canal. E, se possível, compartilhem com seus amigos. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas, cliquem na playlist. Banca Fundação Getúlio Vargas. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.